E aí, jovens! Beleza? 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 Meu nome é Charles Emano e eu sou o dublador e você está no Dubladian! Então, jovens, primeiramente, fora a terra... Não, não, não era isso que eu queria dizer. Primeiramente, me desculpa, jovens, por ter ficado um pouco mais de um mês sem postar vídeos. É que eu tava sofrendo do famoso... White People Problems. Segundamente, vocês já me mandaram várias perguntas lá no Twitter, no Facebook, enfim, em vários lugares, e a resposta é... Sim, eu não sou mais o dublador do Ben 10. E agora? Pois é, jovens, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Na vida, tudo acaba, então... Nesse caso, acabou pra mim, mas o desenho continua lá, firme e forte, esse continua. Então, vida que segue. É, era só isso que eu queria dizer no vídeo, então, valeu, até mais, fui! Não, 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 brincadeira, brincadeira, mas olha só, se você tá assistindo esse vídeo achando que eu vou falar mal do desenho novo, do reboot do Ben 10, ou pior ainda, se você acha que eu vou falar mal do novo dublador do Ben 10, então, olha, jovem, você tá muito enganado. Por que, jovem, esse vídeo não é pra dar rage em ninguém? Então, se você espera sangue nos olhos nesse vídeo, pode procurar outro vídeo, né? Mas, assim, não, não procura não, não procura agora não. Calma aí, continua aqui, porque eu só vou falar de coisa boa. Eu vou falar pra vocês um pouco da minha experiência sobre como foi dublar o Ben 10 nesses últimos... Últimos não, né? Nesses 10 anos que eu dublei o Ben 10, o que ele me proporcionou, entre outras coisas assim. Então, continua aqui assistindo o vídeo. Eu vou contar pra vocês como foi dublar o Ben 10 ao longo de 10 anos. Foram mais ou menos 10 anos dublando o Ben 10. E também vou falar de outras coisas boas, coisas que o Ben 10 me proporcionou, digamos assim. Então, jovem, senta que lavei a história. Pra começar, eu devo dizer a vocês que eu devo esse personagem e o Ben 10 a uma certa pessoa. Na verdade, duas pessoas, né? A pessoa que escolheu o teste e também a pessoa que... Mas, enfim, calma, vou falar sobre uma pessoa só. Mas como assim, Charles? Você deve o Ben 10 a uma pessoa? Eu devo o Ben 10 ao dublador Peterson Adriano. Mas quem é Peterson Adriano, Charles? O que ele já dublou na vida? O Peterson já dublou muita coisa. Como o Macaulay Culkin em todos os filmes do Esqueceram de Mim. O Clark Kent em Smallville. O Fred do Scooby-Doo. O Coema do You Up Show. Enfim, o Peterson já dublou muita coisa. Ele já é o tipo, o tiozão da dublagem. Abraço, tio! E eu digo que eu devo o Ben 10 a ele porque... Quando eu fui fazer o teste, ele me disse mais ou menos o seguinte. Olha só, Charles, eu tô te dando esse teste porque tem que fazer teste. Mas esse personagem é pra você, ele é a tua cara. Né? E praticamente tem a tua voz. A tua voz combina perfeitamente com o personagem. Então eu só tô te dando teste porque tem que fazer teste. Mas pode ficar tranquilo que o cliente vai escolher a sua voz. Eu tenho certeza disso. E é claro, ele também confiou no meu talento. Porque afinal, é só olhar pra mim. Uma pessoa cheia de talento. E além disso, também é humilde. Sou muito humilde. Humilde, garoto, humilde. Se eu me lembro bem, eu geralmente não me lembro muito bem das coisas. Eu comecei a dublar o Ben 10 com 17 pra 18 anos. Em 2006 pra 2007. Então foram mais ou menos 10 anos dublando o Ben 10. E quando eu fiz o teste, passei no teste do Ben 10. O Ben 10 tinha 10 anos. E como eu falei, tinha 17 pra 18 anos. Então eu tava dublando um personagem de 10 anos tendo 17 pra 18 anos. Só que assim, você pode achar meio estranho isso. Mas assim, a minha voz era bem infantil. Ela continua sendo ainda um pouquinho, né? Hoje em dia, assim, a minha voz não tá tão leve quanto antigamente. Mas assim, a gente tenta fazer, por exemplo, a voz do Jason do Power Rangers. Essa voz a gente só usa em ocasiões especiais. Mas então, nessa época de 17 pra 18 anos, a minha voz era muito leve. Então eu tinha uma facilidade tremenda pra fazer voz infantil. Então pra eu fazer a voz do Ben 10 era praticamente natural. Hoje em dia eu ainda tenho que forçar um pouquinho pra fazer a voz do Ben 10. Por exemplo, essa seria a voz do Ben 10 que eu faria hoje em dia. E essa é a minha voz normal. Não, mentira. A minha voz normal não é assim tão grave. É que eu tô tentando fazer voz de homão da porra aqui pra vocês. Porque eu tô no vídeo, mas ela não é assim sempre, não. E falando nesse lance, assim, de voz, assim, mais leve ou mais grave. Aconteceu uma coisa um tanto curiosa que quase fez eu perder o personagem. Quase fez eu perder o Ben 10 lá na temporada da Força Alienígena. Na verdade, eu e a Ana Lúcia, que é dubladora da Gwen, quase que a gente perdeu o Ben 10 e a Gwen. A gente quase perdeu os personagens pelo seguinte. A gente fazia, né, a temporada do Ben 10 e da Gwen criança. E quando veio o Força Alienígena, eles tinham mais ou menos 15 anos de idade. Então, o cliente, né, alguém, algum representante do Cartoon Network que escolhe as vozes, ele, assim, deu pé na bunda da gente. Mas foi por um bom motivo, assim. Como assim um bom motivo? Já vou explicar, já vou explicar. Aí, mais uma vez, entra o Charles nada humilde. O cliente pediu pra fazer testes pro Ben 10 e pra Gwen porque ele acreditava que quem fazia o Ben 10 e a Gwen eram crianças de 10 anos. E isso é ótimo. Por que que isso é ótimo? Porque significa que o nosso trabalho tava tão bem feito que eles acreditavam que as crianças, os dubladores, tinham 10 anos de idade. Mas, obviamente, que pra mim e pra Ana Lúcia tinha um lado pessimamente negativo. Pessimamente negativo. Tinha um lado negativo. Que era simplesmente o fato de que a gente não ia fazer o Ben 10 e a Gwen. Aí entra a salvadora da pátria, que é a Teresa, a dona da empresa, que ela falou o seguinte. Falou lá pro pessoal do Cartoon Network. Então, jovens, olha só. Eles podem fazer teste também porque, assim, eles têm 20 e poucos anos. Nessa época eu devia estar, sei lá, com uns 21, 22 anos de idade no Força Alienígena. Então, o Charles tem mais ou menos 20 e poucos anos, a Ana Lúcia também. Então, eles podem fazer o teste porque, afinal, o personagem é deles, né. Eles fizeram toda a temporada deles criança. Então, eles não podem fazer o teste porque a voz dele é compatível com adolescentes, assim, normalmente. Aí o pessoal aceitou essa proposta e a gente fez teste. A gente ainda chegou a fazer teste pro Ben 10 e pra Gwen. E a gente passou. Graças a Deus. Agora deixa eu fazer um parêntesezinho aqui rápido. Esse foi um exemplo que eu dei, um exemplo verídico. Do cliente achar que os dubladores são muito jovens pra fazê-los adolescentes, caso tenha uma continuação. Agora eu vou dar um outro exemplo, que seria um exemplo contrário. Às vezes o cliente, ele não conhece o dublador. Quando eu falo cliente, é Fox, Warner, Globo, enfim. Então, às vezes o cliente, ele não conhece o dublador. E podem acontecer alguns problemas. E o exemplo que eu vou dar é que esse cliente acaba olhando só pra idade desse dublador. Isso não aconteceu comigo, mas eu vou falar mesmo assim. Porque eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Mas eu vou me usar como exemplo, beleza? Então, o cliente não deixa eu dublar um personagem, sei lá, de 16 anos, porque eu tenho 28 anos. Aí ele vê lá. Charles Emanuel, 28 anos. Deve ter voz de uma mão da porra. Não posso chamar ele pra fazer um garoto de 16 anos, né? Mas isso assim nem sempre é verdade. Porque nem sempre é voz com disco, a idade, ou mesmo com o físico da pessoa. É só olhar pro... Como é que é o nome dele, gente? Anderson Silva? É só olhar pro Anderson Silva, gente. A voz dele é um pouquinho diferente daquele corpo de idade que ele tem, sabe? Então, pois é. A minha voz também, ela não condiz com a minha idade. E eu já tive a ter uma voz assim grave, forte, como um trovão. Mas ela é uma voz assim, sabe? Desculpa, gente. Fazer o quê? Ou seja, nesse caso, eu conseguiria fazer de bom um personagem de 16 anos. Só que o cliente não me conhece. Então ele não sabe o meu potencial. Então não adianta o dono da empresa falar pra ele que a minha voz ficaria boa no personagem. Ou o diretor de dublagem falar, bater o pé, falar assim, Não, Charles, pode fazer, ele consegue. Se o cliente achar, assim, ver pela idade. Eu falo, não, gente. Como é que é possível esse garoto de 28 anos fazer uma voz de 16 anos? Nada a ver. E às vezes coloca, sei lá, um garoto com 10 anos a menos que eu. Só que a voz, tipo, tá muito mais grossa. Porque ele tem uma voz grave de homem masculino, a porra, sabe? De homão da porra. E eu não tenho. Então eu ficaria melhor do que aquele cara, assim, sabe? Que tem 19 anos. Eu com 28, o cara com 19 anos. Vocês aí tão entendendo o que eu tô querendo ser? Mas vamos voltar aqui ao Ben 10. Eu dublei o Ben 10 no Ben 10 original, né? Com 10 anos. Depois no Força Alienígena, Supremacia Alienígena. E finalmente o Omniverse. Eita. E finalmente o Omniverse. E eu acho que não é segredo pra ninguém aqui que eu prefiro a primeira temporada do Ben 10 dele com 10 anos. E além dessas temporadas, eu dublei também o Ben 10 em dois live actions. O Ben 10 Corrida contra o Tempo e Ben 10 Força... Ih, não, pera, esqueci. Calma, cola. Ben 10 Corrida contra o Tempo e Ben 10 Invasão Alienígena. Além de uma animação computadorizada que é Ben 10 Destruição Alienígena. Falando nisso, eu lembro que quando eu dublei essa animação, eu tava gripado pra caramba. Então foi bem difícil fazer... Aquela voz do Ben 10 que é infantil aí. Você imagina fazer a voz do Ben 10 com o nariz entupido? Fica uma porcaria. Mas deu certo, eu acho. Eu acho. E isso me lembra uma coisa. Eu tenho que falar também dos diretores de dublagem do Ben 10. Além do Peterson Adriano, que me deu o personagem praticamente, né? Por assim dizer. Teve também Hélio Ribeiro, que é a voz do Sr. Smith, do Matrix. E da Princesa Caroço, de Hora de Aventura. Andrea Morucci, já falei dela aqui também. Ela foi a diretora do Power Rangers. E dubla, por exemplo, a Mulher Gavião, do Liga da Justiça. E isso foi só com o Ben 10 Criança. No Ben 10 Adolescente, foi só uma diretora, que foi a Aline Guedes. Maravilhosa. Me divertia. Não que eu não me divertisse com os outros diretores também. Mas como a gente teve um tempo muito maior junto, que foi Força Alienígena, Supremacia Alienígena e Home Universo, a gente se divertia muito dublando o Ben 10. Vocês não têm ideia. Era maravilhoso. Ai, ai. Bons tempos. Bons tempos que não voltam mais, infelizmente. Bom, pelo menos não com o Ben 10. Mas ela me dirige em outras coisas. Além dos live actions, das temporadas todas do Ben 10, da animação. Eu dublei o Ben 10 também. Um boneco. Eu fiz um boneco. Boneco que fala, né? Pra vender pras crianças. E também fiz vários comerciais do Cartoon. E teve um que é o meu favorito. Eu não sei se vocês já assistiram, se vocês lembram. Que o Ben 10, ele entra numa sala e tá falando com o pessoal da Liga da Justiça. Do Batman, Super Homem, Mulher Maravilha e Aquaman. Aquaman. Nossa, pra que sotaque? O Aquaman. Pronto. E pra mim é o melhor comercial que eu já fiz do Ben 10. Mas infelizmente eu não lembro do dia que eu gravei isso. Mas eu gravei, né? Bom, é minha voz que tá lá. Então deve ter sido eu. Dá uma conferidinha aí no comercial. Tenho que ir nessa. Foi muito legal conhecer vocês. Aê, meu irmão. Não é mole não. Não, cês ouviram? Ele tinha o pijaminha igualzinho ao meu uniforme. Pode crer. Ele queria meu autógrafo. Ah, tá. E ele dividiu sanduba de atum comigo. Esse comercial é muito maneiro. E, só que eu não botei tudo aqui porque... É, eu não sei se eu posso tomar strike por isso. Mas então, jovens. Eu sou muito agradecido pelo Ben 10 ter aparecido na minha vida. Pelo Peterson ter me dado esse personagem, né? Por assim dizer. E pela Tereza por ter lutado por mim e pela Ana Lúcia nos testes do Força Alienígena e também no reboot do Ben 10. Nesse novo Ben 10 que tá passando agora. Porque eu acabei fazendo o teste pra esse novo Ben 10, pro reboot do Ben 10. Mas eu acabei não passando. Acontece, acontece. A gente fica chateado, é claro, né? Porque é um personagem que já tá com a gente há anos, né? Há praticamente 10 anos, como eu falei. Mas, enfim. Acontece. Vida que segue. Não dá pra gente fazer muita coisa a respeito. Mas, como eu disse no começo do vídeo, eu não quero que vocês façam igual a alguns... Repetindo, alguns... Fãs de um certo personagem que não cresceu e tem um rato amarelo que dá choque do trovão. Bom, eu não quero que vocês façam igual a eles. Que é o seguinte. Eu não quero que vocês acusem o novo dublador do Ben 10 de nada. Eu não quero que vocês criem um hater gigante por ele. Ou pelo próprio desenho em si. Porque, gente, vamos crescer um pouquinho? Vamos? Ele não tem culpa de estar dublando o Ben 10. Eu posso garantir isso. E, além disso, eu já falei pra vocês. Eu fiz o teste, mas não passei. Então, a culpa é um pouquinho minha também, né? Trouxa que não conseguiu passar no teste pro próprio personagem, né? Idiota. Mas, em minha defesa, nesse dia eu tava gripado. E a minha voz tava bem, bem grossa nesse dia. Tava uma porcaria a minha voz. Mas, enfim, acontece. Então, jovens, não vamos culpar ninguém. Vamos ter um pouquinhozinho, assim, só de maturidade, por favor. E falando em um pouquinho de maturidade, jovens, olha só. Eu sei que vocês, alguns de vocês, ou sei lá, a maioria de vocês que vêm falar comigo, tão falando mal do desenho, tão criticando o Ben 10, esse novo Ben 10. Mas, olha só, jovens. Se você tá criticando esse novo Ben 10, significa que você cresceu, jovem. Você já não é mais tão jovem assim. Significa que você já tá com maturidade suficiente pra achar esse desenho, sei lá, infantil e não assistir mais. E você tá que nem eu. Mas, velho, tá com gostos diferentes. Isso é totalmente normal. Além disso, se você não gosta do desenho novo, é só você não assistir, né? Vamos falar a verdade. Ninguém tá te obrigando a nada. E eu garanto que o novo Ben 10 tá fazendo sucesso com uma galera. Vai por mim. Agora, aqueles jovens que cresceram com a minha voz no Ben 10, muito, 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 muito obrigado mesmo, de coração, pelas mensagens que vocês têm enviado pra mim pelo Twitter, Facebook, Instagram, enfim. Carta de Hogwarts, pela Coruja, enfim. Em qualquer lugar. Muito, muito obrigado mais uma vez, jovens, pelo carinho. E como vocês mesmos disseram, de certa forma, eu fiz parte da infância de alguns de vocês. E isso é incrível. Tudo bem que significa que eu tô ficando um pouco velho, mas enfim. É incrível, é incrível. Mas agora, jovens, na verdade, já tem um tempinho, eu passei a responsabilidade por o novo Ben 10, fazer parte da geração de novos jovens. Então, jovens, esse foi um vídeo de agradecimento, e tem uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês também, que foi o seguinte. Graças ao Ben 10, eu pude conhecer praticamente o Brasil inteiro. Então, eu sou muito grato a ele também por isso. E além de um vídeo de agradecimento, esse também foi um vídeo, de certa forma, na verdade, de muitas formas, eu acho, de despedida. Mas enfim, graças ao Ben 10, muitos de vocês que estão aí puderam me conhecer, e também muitas, muitas coisas boas aconteceram. E mais uma vez, eu sou grato a isso. Ou melhor, a esse, essa criança barra adolescente, que depois virou adolescente, meio rebelde, meio metido. Eu sou muito grato a ele. Então, jovens, não esqueçam de clicar no gostei, se você realmente gostou do vídeo. E olha só, não vai dar dislike, ou vai esquecer de dar like, só porque eu não tô dublando mais um Ben 10 não, tá? Não tem essa não. E também bota aqui nos comentários se o Ben 10 já fez parte da vida de vocês de alguma outra forma, sem ser na televisão, sabe? Sei lá, se já teve festa de aniversário do Ben 10, se você, sei lá, não sei, enfim, bota aí o que já aconteceu com vocês. E compartilha o vídeo, por favor. Por favorzinho, vai, vai, por favor. Então, jovens, eu me despeço do Ben 10 com a frase mais clássica dele. Ah, cara. Tá na hora de virar herói. Fui. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa. Eu já fiz cos pobre do Ben 10 em uma festa fantasia e também já usei essa fantasia aqui no carnaval agora de 2017. Além disso, teve uma vez também que eu tava num evento e o garoto falou assim pra mim. Bate aqui. Aí eu fui que nem um trouxa pra cima dele, né? Tipo assim. Aí ele fez assim pra mim. Ben 10. Ha, te peguei. Sabe aquela piadinha do bate aqui, Ben 10, então? E eu caí nessa. Era mais ou menos um garoto dessa altura aqui, ele saiu correndo pelo colégio gritando assim. Eu peguei o dublador do Ben 10 na pegadinha, eu peguei o dublador do Ben 10 na pegadinha. E também teve aquela vez que eu...